O programa da International School é compreendido por planos de aulas auto-explicativos que fazem parte dos manuais dos professores. Todo o material utilizado no programa Bilingue International School foi selecionado e desenvolvido com base em extensas pesquisas sobre a educação bilingue. Nosso programa atende alunos entre as idades de 1 a 14 anos em 5 ou 10 horas semanais. O programa de 5 horas para crianças em idade pré-escolar inclui livros de histórias, um livro de atividades e jogos. Os professores recebem o livro de histórias, figuras, CDs de áudio e o manual do professor. Já as escolas recebem um kit de boas-vindas, kits Lego, mural de rotina e fantoches. No programa de 10 horas, além de kits adicionais Lego, oferecemos o material Bricks & More. Já no Ensino Fundamental 1, o programa de 5 horas inclui o livro de atividades do aluno e o livro de preparação para os exames de Cambridge English. Professores recebem o manual do professor, figuras e CDs de áudio. Já as escolas recebem um kit de boas-vindas e os kits Lego. O programa de 10 horas adiciona a isso o material Bricks & More, que visa desenvolver aspectos de tecnologia educacional. Em ambos os programas oferecemos Realia, que são materiais pedagógicos concretos. Legenda por Sônia Ruberti